Hoje é uma tarde especial, você não pode perder, política na Série B Não vai jogar, você não vai calar, você não pode perder, o grêmio na Série B Não vai jogar, você não vai calar, você não vai calar, você não vai calar, você não vai calar Ele acabou por isso, vai te pegar